Boa noite. Foi novamente com grande satisfação que o presidente Michel Temer acompanhou a aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados da proposta de emenda constitucional que cria um limite ao crescimento dos gastos públicos. Ao reiterar sua satisfação pelo resultado alcançado, o presidente gostaria de agradecer em primeiro lugar as lideranças da Câmara e a cada uma das deputadas e deputados cujo voto foi decisivo para a votação obtida. Os votos obtidos refletem não apenas o convencimento em torno de uma iniciativa que todos sabemos ser essencial para a reconstrução da economia brasileira, mas também indica a existência de um consenso sólido em torno do rumo a seguir. Mostra-se assim reforçada a convicção em nossa sociedade quanto ao imperativo de manter responsabilidade com as contas públicas. O Brasil que se vai desenhando a cada dia e a cada votação é um país que entende que as responsabilidades fiscal e social representam os fundamentos da recuperação do emprego, do crescimento sustentável e da construção da real prosperidade a ser partilhada por todo o povo. A responsabilidade fiscal, sobrinho presidente, é uma das formas de respeito com os impostos recolhidos dos trabalhadores e do empresariado em geral, que devem ser usados com eficiência e transparência em benefício de todos. O presidente Michel Temer observa ainda que ao longo de todas as conversas mantidas com os deputados, deputadas e lideranças políticas, deixou sempre claro que setores essenciais como saúde e educação são e serão preservados pela PEC e por um governo que faz do investimento social responsável ponto inarredável de suas prioridades. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.